Olá, querido leitor do Portal A12, queremos oferecer a você mais um vídeo para auxiliar em sua formação de fé. Antes de iniciarmos a reflexão deste vídeo, o nosso convite é se inscrever em nosso canal no YouTube para que você tenha acesso a todos os vídeos que como Portal A12 nós já produzimos. E ao se inscrever em nosso canal no YouTube, não se esqueça de ativar o sininho, assim você receberá notificações de todos os vídeos que estão sendo postados. Neste vídeo gostaríamos de refletir sobre a seguinte questão, o que vem a ser nulidade matrimonial. O sacramento do matrimônio é uma aliança de amor que o homem e a mulher fazem em Cristo. Jesus, com sua vida, santificou o amor no coração humano. Por isso, no sacramento do matrimônio, o próprio Cristo se une ao casal numa aliança de amor. Assim, o casamento como sacramento é união para a vida toda, não se separa o que o amor de Deus uniu. Mas para que o casamento seja realmente sacramento, união de vidas em Cristo, para que o casal seja de verdade um só corpo e um só coração, é necessário que haja a liberdade interior para desejar isso e a verdade do amor. Pois só se edifica na rocha do amor quem constrói sua vida em Cristo. Quando a igreja fala em nulidade matrimonial, ela não está falando em anular casamento. Tanto que o termo não é anulidade, mas sim nulidade, ou seja, a igreja reconhece que aquela união foi nula, ou seja, não houve sacramento, pois faltaram elementos essenciais para que houvesse a profunda comunhão de vida. Então, nulidade matrimonial que acontece após todo um processo de estudo do casamento, é quando a igreja diz que na vida deste casal não houve o sinal sacramental. Porém, é importante esclarecer que o que torna um casamento nulo não são as coisas que acontecem depois do casamento, mas sim na preparação dele, quando faltou a verdade do amor e a plena liberdade do coração de ambos. Fica aqui o nosso abraço fraterno. Pedimos que ao ver este vídeo que você o compartilhe, deixando lá também seus comentários. Fique na proteção de Deus e na bênção sempre constante da Mãe Aparecida.